Boa tarde para você. A gente ficou muito feliz com alguns dados estatísticos. Para você ter uma ideia, é só na construção civil. Anos 2000, início dos anos 2000, início da norma, 2011 e 2012, 40% das vítimas fatais em canteiros de obra eram motivadas por queda. Hoje, queda se transformou em segunda causa de morte em obra, com 25% do total. Dá para festejar? Lógico que não. Mas nós conseguimos reduzir, em curto espaço de tempo, vamos falar de 10 anos, nem isso chegou ainda, e a gente obteve um resultado bacana. Muito grande. Nesses anos de transição da normativa, a gente estava atendendo grandes obras, principalmente em região norte do país, Porto Velho, a gente atendia duas grandes obras lá, parte de hidrelétrica. E acho que foi a maior obra que eu já vi pessoalmente. em pico de obra deu, se não me engano, 14 mil funcionários em pico de obra. Parecia um formigueiro. Era coisa de maluco mesmo. E você via a dinâmica de atividade completamente diferente de 2 a 3 anos atrás. O colaborador preocupado com o seu equipamento, preocupado com uma subida segura, a gente falava com o colaborador, ele via a importância daquela atividade. Não era mais só um cinto no talabarte, era um trabalho em altura, uma atividade de risco. E ali existiam atividades muito críticas mesmo. Eu lembro de uma atividade que era a atividade de armador, que era uma que mais acabava com cintos assim, porque tinha um contato direto ali com o produto em si. A gente até fez uma cadeirinha para eles, para em vez de eles ficarem suspensos pelo talabarte, que era errado, eles conseguirem sentar e fazer uma atividade melhor, porque o posicionamento ele não conseguia colocar. Você via que o cara ia se preocupar com aquilo, porque ele olhava para baixo, ele via 30, 40 metros de altura para baixo, ele falava, não, eu tenho que fazer certinho aqui, porque se eu não fizer da forma correta, realmente vai azedar, né? E era legal, cara. E a gente começou a caminhar nessa vivência. E a evolução foi muito bacana, né? Eu acredito para vocês também como auditores, estar no dia a dia foi uma mudança drástica, mas que positiva, que teve uma aceitação bacana. E a gente sabe como é difícil modificação no nosso sistema, né? A gente tem alguns pontos aí, que até depois quero conversar com você, a gente sabe como o pessoal é resistente com modificação. E nessa parte, eu acho que veio embasada de uma normativa fácil, que teve aceitação legal. Nossa, você falou... Eu fiquei feliz de ouvir o que você comentou dessas grandes obras, porque era exatamente o propósito da norma. A norma diz que o trabalho a altura tem que ser planejado, programado e executado com segurança. Existem, dentro da norma, ferramentas para que isso aconteça, né? Aquela análise de risco específica. Nós detalhamos com os aspectos, né? Que fala de isolamento de área, preocupação com riscos externos. E foi bem legal. A gente cita muito a zona livre de queda, o cuidado com a absorção de energia. Mas foi muito legal, porque você vê, as empresas começaram, através dessa análise, identificar problemas e criar soluções específicas para elas. A gente ficou muito feliz com esse resultado.